Fala, molecada! Beleza, beleza! E aí, como é que vocês estão? Certo? Tudo tranquilo, gente? Bora pra casa! Nossa, que frio, velho! Me arrependi de ver, eu tenho colocado a jaqueta Coloquei só uma blusinha de moletom aqui Nossa, tá um gelo, gelo, gelo! E ali em cima tava no sol, tava de boa Ah, e o sol aqui? Ah, partiu o final de semana, né? Graças a Deus! Tava aguentando mais, cara! Precisava de um final de semana pra dar uma descansada, uma relaxada Mano, eu fiz a média de combustível agora com a moto Essa semana com escapamento original de volta Com TPS na regulagem normal Cara, me surpreendeu! Chegou 12 km por litro Andando aqui na cidade Hum, ficou uma delicinha, hein? Belezinha! Não sei se a bateria da câmera vai durar até o final do vídeo Mas fica aí comigo, né? Chegou aí, já deixa aquele like Ela com escapamento original, ela tem mais torque de saída É gostosinho pra andar, cara! Tá mais espertinha nas arrancadas Ah, é sexta-feira é hoje É só os braços na rua E ainda tô sem buzina Só tem buzina Escapamento original Nossa, ninguém me ouve, ninguém me vê Aí eu ando com o farolzão alto ligado aqui É bom gravar vídeo de sexta-feira voltando Porque sexta-feira sai mais cedo E aí dá pra pegar a claridade do dia Dá pra aproveitar Bom, comprei a velinha lá da Pororoca Tá aqui, ó, uma NGK Descobri que ela tava com a vela errada, cara Tava com a vela CR6 E S alguma coisa E na verdade é a CR7 Olhei no manual lá de serviço dela Antes de comprar e graças a Deus Peguei a originalzinha Nossa, mas não tá andando Que delícia Ainda que eu tô rodando na gasolina comum, cara Às vezes eu tava mais enfioadinho Andava só de óleo Mas agora eu tô rodando pra Pra comum Voltar a rodar de pódio, né Ficou barato a gasolina de novo E ela andava melhor de pódio Não pipoca na marcha lenta A moto fica mais espertinha Aquela moto não tá preparada Pra esse combustível aqui do Brasil, né Com vinte e tantos por cento de etanol Às vezes mais de trinta Dependendo do poço que você abastece, né Gasolina mais adulterada Que resultado do datafolha Nas pesquisas aí Isso é a verdade Nossa, tá andando demais Cara, se você tem uma Comit 250 e quer pegar uma 650 Pega, meu irmão Pega que você vai se divertir Para um caralho É muito bom Nossa, tô tremendo aqui já A bolha dá uma cortada no vento Mas o vento bate nos braços aqui E vem para o peito Nossa, de uma forma assim que gela a alma Isso aí, ó, cara Se você vem de carro para o trabalho Putz, você se lasca, velho É muito trânsito Ó Quando eu venho de carro Eu demoro tipo 40 minutos Para chegar no trabalho Que é de boa, né O caminho da ida Que vocês acompanham no vídeo Agora na volta Olha aí como que é Nossa, uma vez eu vim de carro Eu cheguei em casa Seis e pouco Cheguei em casa A mulher falou Eu não sei se você estava onde Foi, estava no trabalho No trânsito, né Porque realmente é trânsito Para voltar Nossa senhora Aí tem uns trancarrua aqui ainda Ô vida Ela vai andando no corredor 30 por hora 40 por hora, meu irmão Acelera isso aí, velho Ah, eu estava lá de boa Agora no escritório Aí o filho do meu chefe falou Não, eu vou tomar um pré-treino Que eu vou para a academia Eu falei Eu nunca tomei isso aí, velho Mano, toma que é legal Meu, dá um gás Uma disposição Cara, eu tomei um bagulho Eu estou acelerado, velho Caramba, mano Ele falou Não, você vai começar a suar Em lugares que você Normalmente soa Vai começar a coçar Nos lugares que transpira Ele falou Vai dar até uma coceirinha Na mão Na axila No bíceps Não sei aonde Ele falou Que coça até o cu Eu falei É, mas você soa no cu Porque eu não soo no cu não Ah, um abraço para o Miguel Ai Esse trânsito aqui está Os 650 arranca no semáforo Nossa senhora O cara vai comendo faixa É uma beleza Sexta-feira fica esperto Tem uns caras que já tomou uma Na hora que sai do trabalho Tem aqueles caras que também nunca vai de carro para o trabalho Olha, uma bandite Essa aí eu tenho vontade de ter Nossa senhora Falta só coragem Tenho muito medo de ser assaltada Já falei isso aqui em alguns vídeos anteriores Tenho medo de ser assaltada Tenho medo de tomar um tiro Essa é a verdade Porque as vezes você é assaltado O cara leva o bem E já era, né Mas tem uns caras que é assim, né Vai te assaltar Te dar um tiro E aí você vai fazer o que? Tem um ponto para apagar, né Para usar no dia a dia Se não dá Se eu tivesse Opa Aí você é boa Obrigado, hein Cachorrinho no colo ainda Então Se o cara só leva o bem Já era, né Mas o problema é Se dá um tiro em você Te deixa tetraplégico Aí paraplégico De graça Fazer uma moto Sai fora Pelo menos de cometão Aqui ninguém leva Ninguém quer Ninguém rouba Essa é a verdade Então essa é a parte boa E anda pra caramba também, né Vamos falar a verdade, né Já acelerei do lado de uma bandite Não ficou muito atrás não, viu Pelo menos da Naked, não Embora daquela que tem a bolha Aí eu não sei, claro Já acelerei com uma Naked Tanto aquele modelinho mais antiguinho Quanto aquele Antiguinho que eu falo Aquelas 9.8 9.9 Que tá traseira Que tá traseira Mais chadinha, né Que parece a Comet carburada Aquela lá E já acelerei também com uma 2010 Eu não me falho a memória Não fiquei atrás não Claro que o motor 4 cilindros É muito mais forte assim, né Eu acho que chega na velocidade final mais rápido Pelo menos eu sinto isso Mas as que eu andei Andamos quase de igual pra igual Ficou tipo duas motos na minha frente E ainda não cheguei nos 200 por hora Foi até uns 160 no máximo Foi isso aí, molecada Vou encerrar o vídeo aqui Ai, pra não ficar muito longo Deixa aquele like Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto Fui